Na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, um homem perdeu a vida após colocar a cabeça pra fora do ônibus. Acabou sendo atingido por um poste. Tem um vídeo extremamente forte rodando nas redes sociais. Aqui a gente vai dar uma ocultada aqui no material pra poder passar pra você. Põe as imagens, inclusive. Tem off, produção? Pra você que acompanha aqui o nosso programa do Tanilo. Gente, coisa feia. Dá uma olhada nessa notícia aí. Um homem que não teve o nome nem a identidade revelada morreu após colocar a cabeça para fora de um ônibus na Avenida Entre Rios, no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a polícia, o caso aconteceu nesta última quinta-feira, dia 20. Testemunhas contaram que a vítima foi atingida por um poste. Uma das testemunhas contou que a vítima morava na comunidade e era uma pessoa alegre e planejava brincar o carnaval. O rapaz não está com documentos e, por isso, não foi identificado. A polícia investiga o caso. Em nota, a empresa de ônibus, Metropolitana, lamenta profundamente o ocorrido e está à disposição para colaborar com as informações sobre o acidente. A empresa esclarece que o veículo trafegava normalmente em seu itinerário e que foram prestados os socorros devidos. A Metropolitana alerta que os passageiros devem ficar atentos às normas de segurança do transporte público e que atitudes que violam essas regras, como colocar o corpo para fora dos veículos, representam riscos para todos que fazem uso do sistema viário, especialmente para quem as pratica.